Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo no canal, bem-vindo! Eu me chamo Fernanda Viana e no vídeo de hoje eu vou ensinar essa pasta maravilhosa e deliciosa de leite em pó. Você pode estar substituindo ela pela pasta americana ou fazendo modelagem. Para os ingredientes vamos usar 250 gramas de leite em pó ou uma xícara, 250 gramas de açúcar impalpável ou uma xícara, 30 ml de leite de coco, uma colher ou 5 gramas de glicerina bidestilada, duas colheres de sobremesa de glucose, a glucose já está junto com a glicerina nesse potinho, e 5 gramas de CMC ou uma colher de sobremesa. A colher que eu estou utilizando é essa daqui, aquela pequenininha. Eu peneiro o nosso leite em pó para que não fique nenhum resíduo, o nosso açúcar impalpável, aqui eu estou usando o glaçúcar da união. Acrescento o nosso CMC, não há necessidade de peneirar, o nosso leite de coco, e a nossa glucose e a glicerina. Aqui eu amoleci ela um pouquinho no micro-ondas por 20 segundos. Misturo, começo misturando com a colher, mas aqui você pode misturar com a mão. E agora eu misturo com a mão. Eu misturo como se eu estivesse sovando a massa. Misturo bem, com bastante carinho essa massa. Conforme você vai mais trabalhando com a massa, mais elástica ela fica. Olha só como ela fica elástica, gente. Essa massa, além de boa, ela é muito saborosa. Eu vou fazer uma modelagem antes da massa descansar. Olha como ela já fica. Olha só. Aí, armazenamento. Agora, eu coloco ela no saquinho. Eu tomo o mesmo cuidado da pasta americana, porque ela resseca. Coloco um saquinho em temperatura ambiente e vou deixar descansando por 30 minutos. Para armazenamento dessa pasta, 5 dias de validade e guardo dentro da geladeira. Depois de 30 minutos em temperatura ambiente, eu vou trabalhar com essa massa mais um pouco. Quando você tirar da geladeira, ela vai ficar bem rígida. Então, o que eu faço? Eu coloco de 20 a 30 segundos no micro-ondas e depois eu sovo a pasta. Ela já volta na textura. E olha a modelagem, como é que fica, depois que a pasta descansou. Para abrir, eu vou abrir ou açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro, amido de milho. Abro com um rolinho pequeno. Aqui eu estou usando um rolinho pequeno, porque é uma porção pequena. Mas você pode estar abrindo com aquele rolo grande para fazer cobertura de bolo, que dá super certo. Olha só. Pega o meu cortadorzinho, que dá para fazer florzinha. Para colorir, eu posso estar utilizando corante em gel. É o melhor corante para você estar tingindo essa pasta. Aqui é uma florzinha que eu já ensinei no canal. E eu coloquei ela aqui só para você ver que consegue se fazer florzinha simples, aramada. E olha como ela fica. Aí aqui é só você colocar o arame e encaixar no seu bolo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL